Oiê pessoal, aqui é o Jimmy e eu tô de volta com mais um episódio da nossa série jogando Planet Coaster. No último episódio a gente decorou essa maravilhosa montanha-russa inspirada no Frozen. E se tu ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever porque tem vídeo novo todos os dias, ok? Mas vamos lá. Nesse episódio, pessoal, a gente tem um questionamento muito importante que é o seguinte. A gente encerra ou não a série de Planet Coaster? Porque deixa eu explicar pra vocês a situação do nosso parque, tá? Olha o tamanho que tá isso aqui. Aqui em cima tem a parte de ficção científica, a parte de Velho Oeste, parte de contos de fadas, parte de terror, parte de pirata e a parte do doce e Frozen ali em cima da montanha. Eu não sei que outra temática a gente poderia fazer, até porque a gente não tem mais muita área útil do nosso parque, pessoal. Teria ainda aqui um espaço pra fazer alguma coisa, se a gente quisesse, aqui atrás. Mas teria que tirar essas montanhas e tudo mais. Eu ainda penso em fazer uma montanha-russa bem grande, que vai dar a volta em todo o parque, que vai ser a maior montanha-russa do parque até agora. Só que a gente não vai ter dinheiro pra construir ela ainda, porque a gente tem só 60 mil reais, e a gente vai precisar de muito dinheiro pra fazer essa construção. Então, a minha pergunta é, a gente continua jogando a série de Planet Coaster até a gente ter dinheiro pra fazer essa última montanha-russa em volta do parque, ou a gente encerra por aqui, sendo esse aqui o último episódio da série, e daí a gente vê o que a gente joga no lugar. Não sei se eu vou começar imediatamente uma segunda série de Planet Coaster, pra ter um tempo também de esfriar um pouquinho o Planet Coaster e daí a gente voltar. Vou fazer uma enquete aqui em cima, se vocês querem, que é porque eu continuo jogando com esse parque, ou encerra com essa série e eu jogo alguma outra coisa no lugar, ok? Então não esqueça de responder aqui em cima no cardzinho. Mas vamos lá. Enquanto a gente construir essa montanha-russa, como sempre acontece, o resto do parque desanda. Ou seja, tudo fica sujo, tudo quebra, então nesse episódio a gente vai tentar cuidar dessa administração. Tá cheio de lixo nessa parte de cá, vou colocar mais uns faxineiros aqui, pessoal. Deixa eu ver por que a avalanche não tá andando, gente. A avalanche é nova e já quebrou? Como assim, cara? Vou colocar mais um mecânico aqui nessa saída, então. Mecânico, fica aí. Ah, tem que ser aqui o mecânico, ok? Temos um mecânico. Uma coisa que a gente não tem mais é animador. Vou colocar um animador. Vamos botar a princesa na parte do castelo aqui em cima. Uma princesa pra ficar aqui dando volta. Vamos colocar mais um animador aqui embaixo. Vamos colocar um em cada área, assim. Isso aqui é do Velho Oeste, vamos colocar um do Velho Oeste aqui. Porque eu acho que a gente tá até bem de dinheiro agora, pessoal. Acho que a gente não tá mais tão mal que nem a gente tava antes, não. A gente tá ganhando 3 mil, ó. É, acho que tá melhorando. Deixa eu ver se tem alguma pesquisa rolando, que eu também quero botar novos brinquedos aqui, ó. Tem pence grande. O que que é isso aqui? O que que é? O que que é? O que que é? Não vai mostrar pra gente? Agora vai, o que que é? Sundial. Parece que é um brinquedo que a gente já tem. Vou botar mais um desses grandes aqui. Deixa eu ver como é esse Sundial que a gente acabou de liberar. Se ele combina com alguma área do nosso parque ou não. Porque eu acho que a gente já colocou quase todos os brinquedos, hein, pessoal. Tá aqui, ó, Sundial. Ele é tudo... Tudo amarelinho. Posso tentar colocar ele em algum lugar. Do lado desse aqui, será? Aqui. Atrás. Deixa eu ver se não tem nenhum outro espaço aqui pra cima pra gente pôr. Ó, avalanche já foi consertado. Ok, ótimo. Nessa parte aqui, se eu pintar ele todo de branco, talvez até combine. Ele cabe aqui, ó. Vamos colocar ele aqui, então. Daí a gente pinta ele de branco pra combinar com o tema que tem aqui em cima. Ok, deixa eu já pintar ele só pra ver se ele vai combinar ou não. Pra personalizar, aqui vai ser tudo branco, porque aqui é área de ficção científica, amor. Tudo branquinho. Se bem que esse azul até aqui ficou bom. Vamos deixar o azul ali. Vamos fazer a fila disso aqui agora. A gente tá usando pra caminho. Ah, tem que botar a entrada e a saída, né? Entrada vai ser aqui pra baixo. E a saída vai ser aqui pra cima. Assim. Ok, vamos fazer essa saída agora. Ok, assim temos um brinquedo novo aqui. Como é que tá a fila dele? 87% já. Dois de... Duas estrelas de prestígio. Ok, vamos deixar ele lá. Deixa eu ver o que mais tem rolando pra cá pro nosso parque. Vou botar o tempo pra andar rápido. Ai, cruciatos, cara. Essa cruciato sempre quebra. Isso aqui virou clássico já ou ainda não? Quanto tempo falta pra tu virar clássico? Um mês. Próximo mês que o tsunami vira clássico, hein? Isso quer dizer que já comemora o aniversário da série. Vários brinquedos quebraram. Tá, lá vou eu. Cadê os brinquedos? O que que tá quebrado? Tem um monte de coisa fechada que tá tudo velho. Cruciatos quebrou. Várias lojas estão sem vendedores. Ok, já vou ver isso aí também. Olha, quebrou o monorail, a rádios. O monorail não pode ficar quebrado, não. Então, vou fazer o seguinte. Vamos pausar, vamos ver aqui as lojas. Sem funcionário. Tudo que ele tiver sem funcionário, vou contratar. Chief Beef tá fechado que tá sem funcionário. Ok, vamos contratar um funcionário então, vendedor. Pra essa loja de cá. Essa loja que tá sempre lotada, que é uma loja de água. Vou treinar esse funcionário que tem aqui. Selecionar o vendedor. Ele tá infeliz. Eita. Agora ele é capaz, ok. Vou botar 160 o salário dele por mês. Pra ver se ele fica um pouquinho mais feliz. Imagina, vou dar um real por mês pra pessoa. Ok, isso aqui foi. Ali tava sem funcionário, já coloquei. Tem mais alguma loja que tá sem funcionário aqui? Jogo. Sem funcionário, fechado. Tu tá sem funcionário também. Free shop de água. Sem funcionário? Vamos contratar mais um funcionário pra te colocar aqui então. Funcionário, entra aí. Ok, foi. Viu? É sempre assim, pessoal. Quando a gente faz um vídeo construindo alguma coisa, quando a gente vai olhar o nosso parque, tá tudo um caos. Porque não dá pra deixar pausado enquanto tu constrói tudo. Ok, agora várias lojas estão abertas novamente. Agora a gente tem que ver a questão dos mecânicos. Pra arrumar aqueles brinquedos que estão quebrados. Trações de lojas, brinquedos. Tu tá indo na corrida da lua, né? Ah, ele tá lá já. Ok. Eficiência e o Light Rhyme já foi consertado também. Eita. Eita que a gente tá perdendo dinheiro agora. Será que eu me passei nesses funcionários e coloquei muita gente nova e eu não tô ligado nisso? E a Cruciatus ainda tá quebrada, pra variar. Cruciatus é o brinquedo que mais quebra, gente. Nunca vi coisa igual. Entra aí, arruma. A satisfação ainda tá no verdinho, pelo menos. Corrida da lua foi consertada, ok? Cadê a parte de segurança? Que eu preciso arrumar aquelas coisas que quebram, que os vândalos quebram. Tudo substituído. Se a gente começar a ficar sem dinheiro de novo, pessoal, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é demitir aquele monte de animador que eu peguei. Por que o ataque do Kraken tá tão vazio? Eu achei que ela tava até estragada. Porque ela tá velha, tá? Mas logo ela vai ressurgir, pessoal. Quando esses brinquedos antigos começarem a ressurgir, virar clássico e essas coisas, mais pessoas vão querer andar neles. Por que isso aqui tá vazio? Vamos colocar 6. 63 não, 6. O Prisciato foi consertado e vários brinquedos foram consertados. Ok, eu espero que assim as pessoas voltem a andar. Cara, a gente tá perdendo 10 mil por mês. Eita, será esse um sinal? O jogo falando pra Jimmy. Desiste dessa série, já tem 75 episódios. Série muito longa já. Esquece disso aí. Menos de um mês pra ficar clássico a tsunami. Alguém? Por que ninguém tá andando nisso aqui, gente? Brinquedo novíssimo. Venham andar nisso aqui, gente. É uma montanha-ruça com 12 de prestígio novinha. Por que vocês não tão andando? Eita, 8 mil por mês. Ui! Sinto medo. The struggle is real. Deixa eu colocar uma loja aqui, talvez. Gente, não adianta. O jogo tá até agora meio zicado, sabe por quê? Por causa lá daquela maldita casa mal-assombrada. Ainda isso aqui é o brinquedo com mais demanda no nosso parque. Já tá 30 reais. Vamos botar 35 reais. Chega! Parem de andar nessa mansão mal-assombrada! Vamos caminhar no resto do nosso parque, poxa. Tem tanta coisa pra vocês olharem só ficar indo nisso. Meu, essa montanha-russa aqui que eu achei que ia ser sucesso não tem ninguém indo. Que tristeza isso. Já tá com a carga máxima, esperar pra carga máxima? Tá, lotação máxima. Eu não entendo. Ela tá com o máximo de prestígio. Cinco estrelas de prestígio. Tudo verdinho, sem ser a náusea. E tá vazia. Alguém me explica o que que se passa nesse Planet Coaster, por favor? Que eu não tô entendendo. Hein, Planet Coaster? Quebrou de novo, cara. Esses brinquedos só quebram. Socorro, socorro, socorro. Isso aqui virou... A tsunami quebrou também? Não. Trem foi consertado. Ok, pelo menos isso. Prestígio. Ressurgindo ainda, gente. Menos de um mês pra ela virar clássico. Vamos que vamos, tsunami. Tu ainda vai salvar o parque da falência, hein? Tô sentindo. Para de se demitir, funcionários. Por favor. Essa montanha-russa aqui também era pra ser um sucesso. Ninguém tá andando. Eita, cara. Eita, cara. Gente, acho que é um sinal do além pro Planet Coaster mesmo falando. Cara, já jogou 75 episódios disso aqui. Chega. Enough. Cansei. Cidade do Doce quebrou. Menos 15 mil reais por mês, cara. A gente vai falir. Sinto que nós vamos falir. Vários pequenos foram consertados, ok? Pelo menos isso. Isso aqui já virou um clássico ou não? A gente não para de perder dinheiro. Deixa eu ver se esse brinquedo novo tá dando sucesso ou não. Ó, tem que ter uma filhinha. Deixa eu botar pra ele só sair quando tiver lotado. Tsunami atingiu estados de clássico. A reputação dele está mais alta que nunca. Ai, gente. Será que seria esse um bom sinal pra gente, hein? Porque, olha, não tá sendo fácil. Vou dobrar o preço agora quebrou o clássico. Porque aquela ideia de construir uma montanha-russa em volta do parque, não sei se vai rolar, gente. A gente não tem dinheiro. Teria que jogar muito tempo ainda pra recuperar o dinheiro e fazer essa montanha-russa. Mas igual, eu vou deixar a enquete ali pra ver se eu continuo com essa série ou se eu encerro a série, ok? Então, pessoal, se vocês estão gostando da série de Planet Coaster, deixem o like. Deixem um comentário me dando dica pras próximas séries ou pra essa série específica, se vocês quiserem que ela continue. Não esqueçam de votar no cardzinho aqui em cima. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.